Richard Dean Anderson, nascido em 23 de janeiro de 1950, é um ator e produtor americano. Ele começou sua carreira na televisão em 1970, interpretando Jeff Weber na novela americana General Hospital. Depois, ganhou destaque como ator principal na série de televisão MacGyver. Richard nasceu em Minneapolis, Minnesota, o mais velho dos quatro irmãos. Quando criança, seu sonho de se tornar um jogador de hockey profissional terminou quando ele quebrou os dois braços. Ele desenvolveu o interesse precoce em música, arte e atuação. Por um curto período de tempo, ele tentou se tornar um músico de jazz. Logo após seu primeiro ano na faculdade, ele participou com amigos de um passeio de bicicleta cross-culturing de Minnesota ao Alaska. Ele então se mudou para North Hollywood junto com seu amigo e namorada antes de se mudar para Nova York, finalmente se estabelecendo em Los Angeles. Ele trabalhou como manipulador de baleias em um show de mamíferos marinhos, músico em um teatro medieval e como mímico de rua e malabarista. Ele afirmou que este período foi o mais feliz de sua vida e manifestou interesse em ensinar malabarismo, palhaçada e outras artes circenses para jovens carentes. O primeiro papel de Richard foi na novela americana General Hospital como Dr. Jeff Weber, de 76 a 81. Richard chegou à fama no papel principal de Angus MacGyver na série de televisão de sucesso MacGyver, que durou de 85 a 92 e foi um grande sucesso ao longo de seus sete anos de duração. O personagem Angus MacGyver, também conhecido apenas como MacGyver, era um herói de ação otimista, que era notável por usar um canivete suíço em vez de uma arma de fogo como sua ferramenta de escolha. Richard viria a produzir dois filmes de acompanhamento para MacGyver em 1994. Entre os filmes que Richard atuou estão Médicos Loucos e Apaixonados em 82, Odd Jobs em 86, Apenas Heróis em 86, Cúmplice do Silêncio em 92, Além da Traição em 94, O Que Os Olhos Não Vem, O Coração Sente em 92, Past the Bleachers em 95, O Relógio de Pandora em 96, A série que levou o ator ao sucesso MacGyver, Profissão Perigo, de 85 a 92, A série Stargate SG-1, De 97 a 2007, O ator nunca se casou, De 96 a 2003, Namorou April Rose, Mãe de sua única filha, Nascida em 98, Richard deixou Stargate, Porque queria passar mais tempo com sua filha, Afirmando, Ser pai, Bem, não sei se isso é uma mudança, Mas, Faz querer sair daqui mais rápido, Só porque o bebê é minha razão de viver, Minha razão de vir trabalhar. Durante suas aparições públicas, O ator quase sempre aparecia com uma nova mulher bonita, Entre elas estão, Georgiane Lapierre, Tidra Hall, Cella Ward, Marlee Matlin, Lara Flynn Boyle, Terry Hatcher, Katrina Wendt, O ator é um apoiador de várias organizações sem fins lucrativos, Richard é um ávido defensor das Olimpíadas Especiais, E foi um dos muitos oradores nas cerimônias de abertura de 1991, Nos últimos anos, Richard ajudou várias organizações ambientais em todo o mundo, Richard possui uma fortuna estimada em 30 milhões de dólares, Algo em torno de 166 milhões de reais, O ator mora nesta linda casa em Malibu, Frequentemente o ator é visto dirigindo um áudio, Mas e você lembra do MacIver? Deixe seu comentário, Deixe o joinha no vídeo, Inscreva-se no canal, E também compartilhe este vídeo, Assim você ajuda na divulgação do canal, E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!